Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de peixe, eu vou fazer a vossa mensagem para o mês de junho. Lembre-se que a espiritualidade não tem o nosso tempo, daí eu dar o prazo de 3 a 6 meses para este tipo de energias. Enquadrem a energia até vocês, à forma como vocês estão a vibrar neste momento. Há coisas aqui que eu poderei dizer que ainda não se manifestaram na vossa vida, daí eu dizer que tem um prazo de 3 a 6 meses para as situações às vezes se poderem manifestar na vossa vida, porque nós temos sempre o nosso livre-arbítrio. Caso sintam que a mensagem não ressoa com a vossa energia, soltem-na ao universo. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês para o mês de junho. Meus queridos seres de luz, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, e em nome do Sagrado Coração de Jesus, sejeis todos bem-vindos. Mostraem-me, por favor, a mensagem para o signo de peixe referente ao mês de junho. Mostraem-me, por favor, as energias para peixes mês de junho. A energia como vocês entram um mês, o que cruza o vosso caminho, as vossas finanças, amor ou família, lembra-se que família é aqueles vínculos que nós consideramos como família, independente do laço ou do contrato que exista, trabalho ou estudos, e conselho da espiritualidade. A vossa energia de manifestação ou de ativação para o vosso mês de junho. Mostraem, por favor, qual é a energia de ativação ou de manifestação para signo de peixe no mês de junho, por favor. Gratidão. Signo de peixe, por favor. Mostraem-me claramente a mensagem para signo de peixe. Qual é a energia principal para peixe? O portal do coração. Vocês têm o portal do coração. Esta carta do portal do coração fala da generosidade, da receptividade, mas também fala aqui, às vezes, da falta de confiança. Às vezes, a falta de confiança ou em vocês ou em alguém e daí a necessidade de vocês abrirem o vosso coração para estarem mais receptivos e mais generosos seja a receber, seja a oferecer também, porque a gente não pode só querer receber. A energia com que vocês entram o mês de junho. Os enamorados. Aqui pode-me falar um novo início realmente em abrir o vosso coração. O que cruza o vosso caminho. A caridade. As vossas finanças. Imperatriz. Amor ou família. O sol. Lindas as vossas cartas. Trabalho ou estudos. O diabo. Pode falar aqui de ambientes tóxicos. Conselho da espiritualidade. A esperança. Há aqui, definitivamente, vocês a abrir o vosso coração para algo. E daí a tal esperança neste novo início. A única área aqui que está um bocadinho mais complicada, se calhar, pode ter a ver com as energias ou o ambiente do trabalho ou o ambiente onde vocês estudam é a vossa área do trabalho ou estudos onde se representa com a energia do diabo. A nível da vossa entrada do mês, a energia principal como vocês entram o mês, vocês têm os enamorados. Aqui é quase como se vocês realmente tivessem a decisão de seguir o vosso coração. Porque os enamorados é uma escolha difícil, mas é uma escolha que a gente deve fazer seguindo aquilo que realmente bate e está latente no nosso coração. o que cruza o vosso caminho tem esta caridade. Às vezes é a tal generosidade e a receptividade que pode vir por parte de alguém ou vocês iam buscar esta generosidade e esta receptividade por parte de outra pessoa. A nível das finanças, já aqui há algum início novo, um desenvolvimento positivo nas vossas finanças. A nível de amor e família, também com o sol, falam-nos daqui de uma energia de vitalidade, de uma renovação, de felicidade. E a espiritualidade volta-nos aqui a trazer a carta da esperança, a tal fé, a tal... Às vezes... Esta lâmina a nível de sol com os de namorados e a esperança é que pode-me falar em trazer algum tipo às vezes de reconciliação a nível de amor ou família. Daí a necessidade de abrirem o coração e confiarem, não serem tão desconfiados ou desconfiadas em relação às atitudes ou ações das pessoas, o confiarem mais, não terem tantos problemas de confiança. Mostrem-me, por favor, clarificação para a mensagem de peixe. Clarificação, por favor, para peixe. Para o mês de junho. Gratidão. Vamos ver o que nos diz que o outro. Clarifiquem, por favor, os enamorados deste enamorado. Quatro de copas. Este quatro de copas é o tal pensar e repensar e avaliar. O cabaleiro de bastos invertido na tal toma de ação. É alguém que ainda não tomou a ação. Alguém que pensa, pensa e repensa porque está numa fase de grande, é quase como se houvesse aqui uma certa, um certo descontentamento, mas que, no entanto, ainda não arranjou a solução ou a oportunidade ou a forma de trazer algum tipo de ação ou comunicação para esta escolha, para este início. Mostrem-me o que este cabaleiro... Ok. Para este início. Paz de ouro. Vocês ainda estão na decisão, na avaliação, melhor dizendo, no pensar, no planear como agir e como fazer ou trazer esta ação para este novo início, para esta escolha, para esta decisão. O que cruza o vosso caminho? A caridade, por favor. Nove de Bastos. O que é a caridade, por favor? Paz de Bastos. E o Rei de Bastos. Vocês têm muitos bastos na vossa leitura. Vocês, possivelmente, poderão estar a lidar com alguém ou com alguma situação, pessoas, que tenha muito forte no seu mapa astral o fogo. Ou, então, vocês estão numa fase em querer trazer algum tipo de movimento de ação. Porque Bastos fala sempre da ação, do movimento. E aqui é quase como se realmente vocês estivessem à espera, à espera de algum tipo de novidade, à espera de algum tipo de movimento por parte de alguém e de alguém, isto é, deste Rei de Bastos. Ou vocês, é como se não soubessem muito bem como agir, porque há uma certa proteção, seja da vossa parte ou da parte desta pessoa, que vocês podem pensar que esta pessoa neste momento está numa fase de proteção, daí o tal pensar e meditar como trazer esta ação para este novo início. Porque vocês podem ter a consciência ou a vossa intuição de vos dizer que esta pessoa ou esta situação estará à defesa em relação a algum tipo de comunicação ou de novidades. Se as energias estiverem invertidas, vocês já estavam a inverter as energias. No fundo daí que vocês tinham o cabaleiro de copas e o cabaleiro de ouros. Há realmente aqui uma tentativa de trazer uma ação, uma comunicação, uma proposta. Sejam vocês a fazer esta proposta, sejam vocês a receber esta proposta. Mas tem muito a ver com abrir o vosso coração, o portal do coração. Mostrem-me as finanças, por favor, a Imperatriz. Finanças, por favor, a Imperatriz. Seis de espadas. Dois de bastos, mais bastos. vocês estão-se a mover para algo que vocês planearam ou meditaram de projetos, de ações, de atitudes na vossa vida. Oito de bastos, novamente. Eu digo que vocês têm muitos bastos no fundo do deck. Três de ouros e cinco de ouros no fundo do deck. Dez de espadas, dez de bastos e o ermita e o mundo. Três de copas, ok. A nível das vossas finanças, há aqui realmente o deixar para trás uma situação se calhar um pouco complicada, a tal melhoria que vem às vossas finanças de um novo início, de uma estabilidade ou de uma evolução a nível de estabilidade, a qual vocês, o dois de bastos, eu digo sempre isto, o dois de bastos para mim é uma carta de observação da nossa parte, o que nós alcançamos até ao momento e aquilo que nós estamos por dispostos a alcançar no futuro. E é quase como se esta mensagem, é quase como se houvesse aqui uma escolha ou um direcionamento rápido, de ação rápida, o que será preciso da vossa parte, uma ação rápida de forma a aproveitar este início, esta oportunidade a nível das vossas finanças. Porque o oito de bastos fala-nos de inventos ou situações rápidas, mas também comunicações rápidas. Oportunidades que vêm de uma forma rápida e às vezes é preciso, não temos muito tempo para pensar, mas sim temos a necessidade de nos mover, de transitar. porque vos leva a novos trabalhos ou a novas parcerias com o 3 de ouros, tira-vos da tal escassez, tira-vos da tal escassez do 5 de ouros, finalizais uma etapa de finanças onde houve uma escassez dura, muitos fardos, muitas responsabilidades, às quais vocês levam através desta transformação, desta sabedoria, daquilo que vocês vivenciaram no passado, uma etapa nova de triunfo e sucesso a nível das finanças. Eu digo que a partir do mês de junho, que é o que nós estamos a fazer, há aqui melhorias nas vossas finanças. A nível emocional, eu acho que é onde está mais aqui algum tipo de de ação que vocês querem tomar e ainda não encontraram um jeito ou a pessoa ainda não encontrou um jeito. Mostrem por favor o amor ou família, o sol, a força, os enamorados invertidos, e eu bem digo que vocês têm que fazer aqui alguma decisão à qual vocês precisam de coragem, de força, de determinação para fazer esta decisão. O que mais, por favor? Rainha de Bastos, Rainha de Bastos, já vos tinha dito que tinha aqui o Rei de Ouros. Vocês realmente podem estar com alguma situação a nível de elemento fogo com uma pessoa. Porque aqui é quase como se houvesse, é quase como se vocês quisessem trazer tal vitalidade, o tal renovar, a tal alegria, a tal felicidade a nível de amor ou família, porque vocês têm aqui um casal real. mas que será preciso a tal coragem, a tal determinação, a tal confiança, a tal confiança de vocês a fazer esta ação ou a tal confiança de às vezes permitir que esta ação chegue até vocês. Daí a tal carta vos dizer o portal do vosso coração ser receptivos, ser generosos e confiar. a tal esperança. Eu tiro a clarificação mais à frente. Mostrem-me o trabalho, por favor. O trabalho ou os estudos, o diabo. Trabalho ou estudos para peixe. O trabalho ou os estudos para signo de peixe. Obrigada. Três de espadas. Há aqui algo ambiente ou situações um pouco pesadas a nível de trabalho ou de estudos. Três de espadas. O que mais, por favor? A nível de trabalho ou estudos. Mas que veem uma verdade. Ás de espadas. O corte da negatividade ou das pessoas ou das situações negativas que possam existir a nível do vosso trabalho ou a nível de vossos estudos que vos traz a tal dor mas é aquela dor que liberta. É a verdade que eu digo a verdade que dói mas que cura e que liberta. E que liberta. Que vos traz de novo uma estabilidade um equilíbrio à vossa vida deixando para trás a negatividade. Mostrem-me, por favor, o que é esperança no conselho da espiritualidade. Vocês têm o nove de espadas o irmita o tal pensar e pensar e pensar que eu ainda agora vos falei ali com o quadro de copas é quase como se vocês realmente quisessem tomar uma decisão sábia uma comunicação sábia rainha de espadas. É como se vocês realmente tivessem a pensar e a repensar e a meditar a invocar se calhar esta tal fé esta tal esperança de conseguirem trazer uma comunicação sábia uma decisão sábia principalmente para esta situação de escolha que eu acho que tem muito a ver com alguma situação de querer trazer uma reconciliação. Eu vou tirar clarificação com outro deco. O fundo do deco vocês têm o quatro de ouros nove de copas e a roda da fortuna. o louco o elefante há aqui realmente algum tipo de decisão à qual vocês sentem é como se tivessem as portas fechadas daí se calhar a tal a tal dificuldade de ação clarifiquem por favor para seguir depois porque há aqui uma dificuldade de ação vocês pensam demasiado meditam demasiado vocês querem tomar esta decisão mas há aqui é quase como se vocês como eu digo sentissem a porta fechada o tal portão do coração seja o vosso portão seja o portão da outra pessoa a nível a nível do coração mostrem-me que este cavaleiro invertido cavaleiro de bastos invertido cavaleiro de bastos invertido por favor porque é que o cavaleiro de bastos está invertido porque não consegue tomar ação dois de ouros o equilíbrio o despertar o julgamento e a rainha de copas o vosso coração vocês têm que abrir o vosso coração equilibrar o vosso coração para fazer o tal julgamento a tal decisão de trazer a reconciliação ou de trazer é como eu digo eu sentia muito que estas energias principais tinham a ver com uma reconciliação e aqui o julgamento tem realmente a ver com trazer à vida algo que vocês pensam que a porta se fechou definitivamente ou que precisam de ressuscitar dos mortos esta chama ou esta pessoa na vossa vida à qual os tira um pouco do equilíbrio daí vocês terem dificuldade a tomar esta ação e abrir o vosso coração e eu como digo esta energia pode estar invertida pode ser a pessoa com quem vocês estão a lidar mas que tem fortemente fogo no seu mapa astral quase garantido porque vocês têm muitos bastos a nível da vossa leitura principalmente no livro no nível romântico vamos ver o que é estes enamorados invertidos mostrem-me favor o que é o enamorado invertido no amor ou família o que é estes enamorados invertidos no amor ou família para peixe o carro o carro estava invertido eu é que o virei aqui pode-me falar em distâncias em não haver comunicação entre vocês em distâncias a dificuldade de se juntarem novamente de trazer esta cura a estrela rei de copas a morte o 3 de espadas e o 7 de ouros o 7 de ouros não o 7 de bastos aqui este deck chama-se diferente e eu às vezes tenho de pensar um bocadinho é o 7 de bastos e o 3 de espadas aqui realmente a tal coragem o 7 de bastos é a coragem que vocês terão que ter para tomar esta atitude esta ação para poderem defender os vossos ideais e colocar algum tipo de resistência aos obstáculos ou às oposições que podem surgir de modo a que vocês finalizem este ciclo e tragam uma transformação tragam início novo libertem-se deste 3 de espadas principalmente há aqui como eu vos disse a distância à qual existe uma dificuldade de voltar a unir ou de voltar a comunicar porque o carro também pode nos falar em não existir comunicação e isso dificulta a tal cura a tal abertura do vosso coração a tal comunicação se calhar a nível de de trazer esta reconciliação de finalizar esta dor e quase que ter a coragem e a determinação de ter que enfrentar os obstáculos de ter coragem para enfrentar os obstáculos e esta situação o de pendurado no fundo do deck o page de our e o 5 de espadas esta é a vossa mensagem meus queridos minhas queridas vocês têm que enquadrar a vocês à vossa situação ao vosso momento o que é certo é que há aqui a nível de finanças há mudanças há melhoria de finanças de trabalho há verdades ou cortes que vos poderão causar algum tipo de dor ou sensação de mágoa mas que trazem libertação eu digo sempre isto a dor dói a verdade dói mas cura liberta a nível de amor ou família e eu sinto muito aqui a energia de uma tentativa ou querer melhor dizer querer trazer uma tentativa de reconciliação mas que há aqui um certo receio ou um grande obstáculo entre vocês que pode ser a distância mas também pode ser a tal não comunicação o sentirem como ainda agora vos disse a porta fechada para a realização dos vossos sonhos e dos vossos projetos que têm a ver com esta reconciliação em trazer a tal mudança é quase como se vocês estivessem a manifestar ao universo a nova oportunidade um novo início nesta situação a porta aberta daí a tal fé meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês à vossa situação ao vosso momento como eu digo sempre lembre-se que as energias aqui podem não estar ainda a ser manifestadas na vossa vida podem vir mais à frente soltem-nas quando não conseguem enquadrar o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada tchau tchau tchau